Com carinho, feliz natal, papai noel, papai noel, acertei, oi gente, o correio acabou de tocar aqui na nossa casa, o correio não né, o correio acabou de tocar aqui na nossa casa e tem todas essas cartas aqui, uma carta aqui, é pro gabriel, tá muito estranha, gente, como assim, uma carta assim, no meio do nada, eu trabalhando, o cartório, o correio, o carteiro toca, o que é isso, deixa eu ver, para pedra, miguel e gabriel, ó gabriel, para registrar meu leque, é uma folha em branco, abri todo, esse aqui é um envelope, é difícil abrir o envelope, você rasgou né, Peraí, será que é a partinha do papai noel? Esse aqui, deixa eu ver, pedro, meu deus, miguel, gabriel, vamos ler, vamos ler, meu caro miguel, Estou sabendo que você já sabe escrever, fazer contas e ler algumas palavras, que bacana, quanto orgulho! Lembre-se, a escola é importante, vá para a cama cedo, para poder acordar cedo, bem disposto para aprender coisas novas. Tenho visto você muito tempo no telefone ou vendo televisão, vamos ocupar o tempo com as atividades mais legais? Tenho certeza que vai ser maravilhoso! Ajuda-se, ajude nas tarefas de casa, você já está um rapaz e muito esperto! Ah, sem lutinhas, sem pular na cama, no sofá e sem brincadeiras perigosas! E não se esqueça, dos legumes, frutas e beber muita água, com carinho, Feliz Natal! Papai Noel? Papai Noel! Acertei! Cara, você não... Não tem nenhuma carta! Olha aqui ó, essa foi a carta que o Miguel recebeu do Papai Noel! Deixa eu ver a do Gabi! Gabi, senta aqui para eu ler para você... Tem uma carta aí, pegou o celular? É, eu deixei com o celular na mão, aí quando ele me entregou as cartas todas, eu falei, não! Não! Meu caro Gabriel, você já sabe contar até 20 e sabe que seu nome começa com a letra G! Eu fiquei muito feliz com essa notícia! Você já sabe colocar a roupa sozinho! Quanta evolução você teve esse ano! Eu também sou fã do Homem-Aranha! Parabéns por comer bastante legumes e frutas! Não esqueça de cuidar dos seus dentinhos e tomar banho para ficar bem limpinho! Ele tinha que ter escrito isso para você também, né? É, mas eu tinha que escrever para o Gabi! Porque ele não gosta de tomar banho! E lembra aquele dia que o dente ficou todo amarelo? Lembre-se, a escola é muito importante! Não precisa ficar triste! Que logo a mamãe e o papai te pegam para ir para casa! Ajude seus irmãos nas tarefas de casa! Você já está muito crescido! É difícil também! Ah! Sem lutinhas! Sem pular na cama! No sofá! E sem brincadeiras perigosas! Com carinho! Feliz Natal! Papai Noel! Papai Noel! Agora eu vou pegar o oracá! Lembre-se do Pedro! A do Pedro? Vamos ler a do Pedro! Meu caro Pedro! Eu já peguei a carca! Com que frequência você tem ficado no telefone? Você tem estudado o suficiente? Lembre-se que a escola é importante! Vá para a cama cedo para poder acordar cedo! Planeje o seu dia na noite anterior para que possa levantar e sair sem pressa! Continue se dedicando ao seu futuro! Você está de parabéns pelo amadurecimento nesse último ano! Melhore sua alimentação! E cuide! Eu já come! Ele come muita besteira, né? E cuide da sua saúde! Mostre às pessoas que você se importa com elas! E finalmente, deixe de ser tão reclamão! Ah! Sem lutinhas e sem brincadeiras perigosas! Com carinho! Papai Noel! Papai Noel! Gente! E o Papai Noel trouxe uma carta para cada um deles! E olha! Veio lá do Polo Norte! Olha! Aqui, olha! Aqui está escrito, olha! Polo Norte! Polo Norte? Polo Norte ou Polo Norte? Polo Norte! Polo Norte! Achei que era Polo Norte! Polo Norte? Tipo, a gente pula para o Polo Norte! Gente, está chegando o dia do Papai Noel, né? É! Quanto por um dia? Dois! Dois dias para o Papai Noel! Hoje é dia 22! Será que o Papai Noel vai trazer o seu presente? Será que o Papai Noel vai trazer o seu presente? O que você pediu? Lembra? Uma chupeta, uma mamadeira e uma fralda? Não? Não? Ah, pediu um queixo novo, né? É! Aqui, olha! Olha aqui, gente! Não, mãe! Vai estar lá! O que você pediu para o Papai Noel? Uma bicicleta verde e limão, um ioiô preto, sabe mais o quê? Preto? Não, não, um ioiô preto! Um ioiô! Tu não escreveu preto! Escreveu? Ixi, Maria! Quer mais? Marca e flecha! É, marca e flecha! A flecha? Vai flechar quem? Vou dar na tampa! Vai me flechar igual o Avatar? Sim! E tu, Gabriel? Vai flechar quem? Eu vou flechar um tigre! Gente, olha lá que fofoqueira! Eu botei isso aí na árvore e agora os fofoqueiros querem abrir! Pode abrir? Não! Porque não! Porque é meu! Mas você deixa! Não, eu não deixei! Deixa! É o quê? Isso daí? É presente pra gente! É! É presente pra gente! No Natal! No Natal! No Natal! Não! Tem que... Só pode abrir no Natal! É o quê? Mas e a surpresa? Esse daqui é o seu! É o presente que eu comprei pra vocês pra dar de Natal! Tá bom? Mas mãe, eu não vou abrir! Tá, mas se abrir hoje não vai ter nada pra abrir no Natal! Só o presente do Papai Mael! Pra você ver como é que é uma bolinha de sabão! Você vai ver! Ó, deixa eu te ajudar! É uma bolinha de sabão que ela segura na mão! Essa bolha de sabão, ó, ela dá pra segurar as bolhas com a mão! Dá? Dá! A bolinha vem na mão! Ah, é mentira! É mentira? Ah! Poxa! Deus! Ah, aqui, ó! Tá ficando assim, ó! Aqui na minha mão! Olha, Miguel, olha! Mãe, deixa eu fazer um batom nessa mão! Tem uma no seu cabelo, Miguel! Uma no seu cabelo! Mãe, será que dá pra fazer um batom? Aham! E ela não estoura, não, Gabi! Olha! Olha, olha aqui, Miguel! Olha, olha! Isso parece uma meleca! Olha aqui! Pegou? Viu? Gente, olha que legal! Deixa eu fazer, Gabi, pra você tentar pegar! Tá! Devagarinho! Vai devagarinho! Conseguiu! Conseguiu? Deixa eu ver! Ai, viu! Conseguiu, Gabi! Aqui, 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 ó! Aqui, 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 Gabi! Pega ela! Vai devagarinho! Ficou presa na minha mão! Vai devagarinho! Olha quantas que o Miguel pegou! Tem uma no teu pescoço, Miguel! Tem? Tem! Aqui, ó! Uma no cabelo do Miguel! Miguel, tem uma na tua bochecha! Uma na tua bochecha! Aqui! Cadê? A do pescoço estourou, já! Vou fazer... Olha quantas tem lá na planta! Quantas? Quantas? Eu vou tirar! Tá! Gente, vou tentar fazer aqui pra vocês verem, ó! Que? Ela faz até mais bolas do que... Mãe, peguei mais no braço! Eu peguei mais no osso! Você até cuspiu, cara! Olha só quantas tem ali pela porta! Ela é tipo uma cola, porque ela tá colada toda aqui na minha perna! Ó! Gente, muito legal, hein? Muito legal! Agora ela vai na minha testa! A gente desmontou a... Deixa eu ver, olha aqui, ó! No seu cabelo, ó! Virou uma colinha no seu cabelo! Olha aqui! Tem uma na sua bochecha! Cadê? Cadê? Ó! Segura aqui pra mim, que eu vou fazer! Tá! Segura, Miguel! Mãe, tira do meu dedo! Pera aí! Mãe, tira do meu dedo! Pera aí, Gai! Passa aqui no meu short! Ó, ó, peguei uma! Vou pegar mais uma! Peguei mais uma! Vou pegar mais uma! Mãe, 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 mãe! Ó, peguei mais uma! Mãe, eu já peguei uma! No olho! Aqui, gente, peguei, ó! Tá tudo aqui com a água! Peguei! Cuidado pra não virar o vidro! Pera aí, Miguel! Mãe, mas eu segura! Eu seguro tudo? Vai ser difícil, né? Ó, vamos lá de novo, hein? Tô com três bolas na mão! E o olho na cabeça? Tem que ir muito rápido! Deixa eu pegar um monte, Miguel! Ó, ó! Tô pegando! Cadê? Parou! Puxa! Só peguei essas! Acabou nada! Tem mais aqui, ó! Gente, que bacana, hein? Muito legal! Paga na minha orelha! Na sua orelha? Na sua orelha! Vai, vai, vai!